Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Você sabe o que é isso aqui? Isso é uma mandala. Estamos de volta com a artista plástica Suzana Barros e vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre como pintar mandala, um curso que está no Hotmart. E olha só, você sabia que você pode ganhar dinheiro dentro de casa pintando mandalas? Olha só, muito legal, né? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like lá se gostar do vídeo, acionar o sininho para receber as nossas notificações e se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, ok? Solta a vinheta aí, Amir. Olá pessoal, olha só, estamos de volta agora para explicar para vocês o que é mandala e vamos falar também do curso que a artista plástica Suzana Barros está para vocês no Hotmart. E olha só, esse é um vídeo review. no primeiro vídeo, teve um sucesso muito legal, muitos cursos vendidos, né? Sim, sim. E você vai poder ganhar dinheiro dentro de casa, entendeu? Pintando mandalas. Suzana, conta um pouquinho para o pessoal de você. Então, eu sou formada em Design de Interiores. Design de Interiores? É, mas nunca trabalhei. Nada a ver, né? Não. Sou artista plástica autodidata. Autodidata, então você não fez curso, nada, né? Não, desde criança eu falava que ia ser artista plástica. Ah, que legal, tá no sangue, né? Então, eu sou autodidata, desenvolvi essa técnica que eu estou dando no curso. E a gente foi um sucesso, o primeiro vídeo, né? Você sempre pintou mandalas? Eu pinto mandalas e pinto telas também. Pinta telas também. Mas esse curso é com... Especificamente para ensinar a pintar mandalas. Pintar mandalas de forma profissional. E o que é mandala? A mandala, eu tenho... No curso eu tenho 12 módulos. Certo. E explica desde o que é mandala, até como eu embalo para poder transportar, né? Porque é uma coisa sensível, né? A tela. Tinta, pincel, tudo? Tudo, tudo. Eu explico tudo. Tudo passo a passo. Certo. Tudo passo a passo de aprender. E a mandala é uma coisa mística. Certo. A mandala, ela é até... Os psicólogos e psiquiatras gostam, né? Recomendam os pacientes de fazer mandalas porque é uma coisa que mexe muito com o psicológico. E a criatividade também, né? A criatividade, isso. Trabalha os dois lados do cérebro, né? Isso. Então, é uma coisa muito terapêutica, sabe? Que legal. Além de... Tem que ser bonito, né? Além de fazer bem para o bolso, faz bem para a alma também, né? É. Fala um pouquinho do curso para a gente, Suzana. Então, o curso são 12 módulos e eu explico desde... Passo a passo, tudo que tem que fazer. De tudo, de tudo, como desenho, como os espaços, como que divide, né? Então, vai tudo super explicado. Certo. E no final saiu uma mandala maravilhosa, muito rica. Que maravilha. Porque eu falo que é engraçado, a mandala vai pedindo, sabe? O desenho é uma coisa muito... A inspiração vai vindo ao... Quando você vai fazer uma mandala dessa, você não sabe o que você vai pintar. No fim, você vai lá vendo. Olha que legal. No fim, sai uma coisa linda. É a inspiração, é a criatividade, né? Isso. E ela ficou muito bonita, já foi vendida também. Já foi vendida do curso? E essa aqui? Essa aqui também é de uma cliente. Certo. E veio aqui só para dar um retoque, que ela caiu. Ah, ela caiu, aí você vai dar um retoque nela. É doque e amanhã já estou devolvendo, que ela já foi lá atrás da minha mandala. Não pode ficar muito tempo sem ela, não. E essa mandala foi vendida por 8 mil reais. Então você pode trabalhar em casa e ganhar dinheiro para se sustentar. Se sustentar. Qual que é o valor do curso, Suzana? É 297 reais. 297 reais. Pode ser dividido. Pode dividir também? Pode, pode. Está no Hotmart, olha só, está aí a descrição aí para vocês entrarem, tá? No Hotmart, pode entrar lá, dividir até X vezes, aí vocês vão ver lá, gente. E olha só, então esse curso, a sua trajetória toda você condensou em esse curso de 12 módulos para trazer para o pessoal e dá a possibilidade deles ganharem dinheiro sem sair de casa. E qualquer pessoa pode pintar, Suzana? Pode, tem uma habilidade manual. Trabalhos manuais. É, aí a pessoa tem facilidade. E assim, são 30 anos de trajetória que eu juntei tudo para poder dar nesse curso em pouco tempo. Olha só, pessoal, 30 anos que vocês vão pegar num curso de 12 módulos e para assinar vocês a pintar mandala e ganhar dinheiro ainda por isso. Eu já fiz várias exposições em BH, São Paulo, Nova York. Olha que legal. Tem trabalhos vendidos para o mundo inteiro. No mundo todo. É, então é uma coisa muito bacana, né? Você pega a veia do negócio e vai. E o legal é que você, ao invés de segurar isso para você, né? Você está deixando para todas as pessoas, através desse curso, que podem ter a possibilidade de estar ganhando dinheiro e estar exercitando o interior também, fazendo as mandalas. E a mandala também é muito usada para meditação. Meditação. Ah, que legal. E a pessoa fica, tem certas mandalas minhas que são mais trabalhadas, que as pessoas ficam assim, cantadas, sabe? Muito detalhe, né? Muito detalhe, né? E a contemplação já dá aquele prazer, assim. Ah, legal. É muito prazeroso fazer. É isso aí. Pessoal, olha só. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as nossas notificações, dá o like lá e se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, ok? Suzana, muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Pessoal, um abraço.